Música Boa tarde pessoal, eu sou o Messias do canal Horta e Pomar e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a calda bordalesa para quem não sabe a calda bordalesa é uma mistura de sulfato de cobre e cal a calda bordalesa é muito utilizada, é um dos primeiros fungicidas utilizados na agricultura ela é extremamente importante na cultura dos cítrus você pode usar ela na cultura do maracujá, a manga então assim, nas videiras, no cultivo de uvas, as roseiras então assim, é uma calda que salvo algumas exceções como o abacaxi que ele não gosta de calda bordalesa e não se dá bem com a calda bordalesa a maior parte das culturas, o uso da calda bordalesa é importante inclusive, ela é pouco tóxica e pode ser aceita nos cultivos agroecológicos qual a função dessa calda bordalesa? ela não é para você usar curativamente nas plantas, mas preventivamente a calda bordalesa, ela impede que os fungos produzam seus esporos que seriam como, esses esporos são equivalentes a sementes, né? então, quando esse fungo chega na planta e ela está protegida pela calda bordalesa ele não consegue invadir essa planta o que vocês precisam para fazer a calda bordalesa? nós vamos utilizar 1 kg de sulfato de cobre 1 kg de cal virgem um pano, pode ser um pano de prato, uma toalhinha uma colher de madeira, um pauzinho, qualquer coisa para a gente misturar a cal com a água um barbante, um canivete um caneco medidor um funil e dois baldes aqui nesse balde já tem 5 litros de água que é onde vai ficar o cobre e aqui nesse outro balde vai ser dissolvido 1 kg de cal e mais 5 litros de água certo? então pessoal, vamos começar o preparo da nossa calda bordalesa a gente tem que saber que a primeira coisa é que tanto o cobre quanto o cal eles precisam descansar 24 horas em água aqui está o cobre eu vou fazer uma trouxinha aqui por que pessoal a gente faz isso? para que partículas que não se dissolvam na água fique presa no pano então nesse balde já com 5 litros de água eu vou colocar essa trouxinha lá dentro aqui tem um ferrinho pode ser um pedacinho de madeira qualquer coisa a trouxinha não vai ficar em contato com o fundo ela vai ficar suspensa certo? vai ficar aqui por não menos que 24 horas somente depois das 24 horas nós vamos retirar essa trouxa aqui e aí vamos envasar essa calda os 5 litros aqui agora eu preparo a calda temos um quilo da cal virgem vamos colocar no outro balde vou colocar um pouquinho de água como a cal virgem ela esquenta então chama-se apagar a cal a gente vai colocar pouquinha água para testar a qualidade dessa cal ver se ela está dentro da validade se ela está esquentando quando a cal está fria a cal virgem está fria é porque ela já absorveu a umidade agora eu vou acrescentar mais água um litro de choro vou dissolver ela dois três quatro pessoal 750 ml porque eu já tinha colocado para dissolver a cal ali esquentar ela 250 ml mais ou menos senão vai passar dos 5 litros lembrando um detalhe muito importante os baldes precisam ser de plástico o cobre é muito ácido e vai reagir com metal o cal é alcalino e também vai reagir com metal então o ideal é o plástico que é como se fosse uma matéria neutra tanto para dissolver o cal quanto o cobre os baldes ideais são plásticos então está aqui aqui agora nós vamos tampar para não entrar impureza sujeira esse tipo de coisa e vai descansar por no mínimo 24 horas para a gente continuar a segunda fase da calda bordalesa pessoal depois de 24 horas de descanso do preparado a gente vai envazar aqui está as garrafas PET de preferência tem que ser no mínimo verde se for transparente é bom vocês embrulharem para enrolar uma fita escura nas garrafas porque a luz a luz solar ela é degradante para a maioria das substâncias então além de colocar na PET de cor escura você deve guardar isso aqui tanto a solução de cobre quanto a de cal no escuro você tem pelo menos seis meses para usar esse produto então a gente colocou o cobre numa tronchia de pano como eu falei essa parte aqui não dissolveu isso aqui se não fosse feito dessa forma essas partículas elas queimam as folhas das plantas na hora da pulverização então a gente vai fazer o que? nós vamos envazar somente a cauda que foi dissolvida com azul bonito né? aqui pessoal 5 litros do cobre dissolvido o cal ele assenta muito rápido então a gente vai misturar ele não se dissolve porque o cálcio é pesado também ele tende a sentar no fundo então a gente vai misturando para poder envazar ele não se E aí pessoal, 5 litros de cal, a calda de cal, 5 litros da calda de cobre. Pessoal, engarrafado a calda de cobre e a calda de cal, isso aqui ainda não é a calda bordalesa. A calda bordalesa é a mistura dos dois. Não pode ser feito antes de 24 horas. Aqui tem mais de 24 horas que foi preparado, foi colocado em água para descanso. Então agora a gente vai preparar a calda bordalesa. Essa concentração de 1 kg de cobre para 5 litros de água, ela é 250 ml da calda de cobre para um pulverizador de 20 litros. Ou seja, para 20 litros de água eu vou usar 250 ml da calda de cobre. Para que serve o cal nessa mistura? O cal é alcalino e o cobre é ácido. Se você passasse o cobre puro, você vai queimar suas plantas. Então o cal é só para neutralizar a calda. Para saber se ela está no pH neutro, o ideal seria o que? Você usar uma fitinha de pHâmetro de piscina, mas a gente também pode usar uma técnica com pregos. Você deve chacoalhar a calda de cal. Vamos colocar 250 ml. Temos 500 ml agora na mistura. Vou mexer, pode ser mexido com um pauzinho. Vou usar essa folher. Fica com a consistência quase cremosa. Agora a gente vai testar o prego. Se o prego sair enferrujado, ele está ácido. Pode contar até 5, até 10. O prego não teve nenhuma alteração. Se ele sair avermelhado, enferrujado, você acrescenta um pouquinho mais de cal. Vai acrescentando de pouquinho, 20 ml, 30 ml, já faz a diferença. Está perfeita. Perfeita, perfeita. O prego não enferrujou. Então, essa aqui está pronta para o uso. Essa é a calda bordalesa. Quando mistura a calda de cal mais a calda de cobre, está feita a calda bordalesa. Essa calda aqui deve ser utilizada em até 24 horas. Depois de 24 horas, ela perde o efeito. Pode ser usada agora, até 24 horas ainda tem alguma validade. Então, pessoal, esse é o procedimento da feitura da calda bordalesa. Como eu disse no começo, a calda bordalesa é preventiva e não curativa. Então, vocês vão usar nas suas plantas preventivamente. No período chuvoso, como a gente está agora, período de março, a cada 15 dias. E não menos que isso. Não pode ser menos que 15 dias para não causar toxicidade nas plantas. E no período da seca, a cada 30 dias. E quem vai usar a calda sufocálcica, você pode usar a calda bordalesa agora. Daqui 15 dias a sufocálcica, 15 dias a bordalesa. Então, você vai fazer um revezamento. Que vai dar, a cada 30 dias, daria uma pulverização de calda bordalesa e uma pulverização de sufocálcica. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem, ajude o canal, compartilhe com outras pessoas que têm interesse, curtam e vamos ajudar o canal a crescer. Pessoal, um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.